Você já comeu burrito? Essa receita é muito fácil e vai te surpreender. Me conta aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço. Já compartilhou essa receita com seus amigos? Tenho certeza de que eles também irão amar essa receita. Dê uma leve esquentada na massa em uma frigideira, para que ela amoleça e fique mais fácil de manusear. Repita esse processo até acabarem os ingredientes. Eu já acabei aqui, mas não esqueça de testar essa maravilha hoje mesmo. Sua família vai adorar. Até a próxima receita!